Atragado pela transmissão pisciônica de Kerrigan, um grupo de forças terranhas e protostos dirigiu para o Nardo, isolado mundo natal do Céu Naga. Seu propósito permanece incerto. Reunidos no Conselho de Guerra da Lança de Adon, Reynor e Arthanes agora aguardam a chegada da Rainha das Lâminas. Ah, é o que eles lembraram que eles não usaram o Reynor na campanha, deve ser, né? Caramba, lembra do Reynor, velho? A gente quase não usou ele na campanha, né? Vamos fazer um epílogo com ele. Esqueceram do cara, velho. O cara não fez nada. Parece no comecinho só para falar. E aí, galera? Estou vivo, hein? Abraço. E aí, Luiz? Boa noite. Sim, entregou a pedra. Estava lá só para vender droga, infelizmente. Esse é o nosso saqueador do Reynor. Carregue agora! Eu já li. Acho que amanhã já vou postar o primeiro episódio da campanha do Malus, hein, gente? Então, fiquem ligados aí. Para quem ainda não viu lá no Discord, eu falei que a história dos personagens vão voltar. Então, se você gosta de escrever histórias, certifique de entrar no vídeo, ver o personagem que você quer que tenha uma história, escrever a história para ele, dar um nome para ele, ou pode ser o mesmo nome, para mim tanto faz. Só escreva uma história boa, vocês vão ter que me ajudar a votar nas histórias. Não vai ser eu que vou decidir sozinho. Eu quero que vocês decidam comigo qual vai ser a melhor história, então através de likes no YouTube ou de reações no Discord. Conto com a ajuda de vocês. Vai, caralho! Não demorou para carregar assim nem a campanha normal, velho. A dica é faça todas as sidequests, mas ao menos disso. Não tem mais nesse reino maldito. Se a rainha das lâminas quisesse mesmo conversar, ela estaria aqui. Ela não vai furar a Selenis. Se ela diz que é importante, é melhor acreditar. Acreditar numa enganadora não é comigo, comandante. Que fé pequena para um Templário. Arcanis? Jim? O que que houve, Sarah? O que é tão urgente para nos fazer vir aqui? Amon está vivo. Ah, meu Deus. Seu ódio contamina o vazio. E ele já planeja retornar. Nesse exato instante, eu ouço uma voz me chamar. Pode ser um truque do grande inimigo. Essa voz não é dele. Tem mais alguma coisa lá. Algo atormentado e em desespero. Mais benévolo. A força de Amon cresce a cada instante. Ele pode não retornar enquanto estivermos finos. Oh! Mas ele vai retornar. É o cara que te lança amanhã, né? Não! O que sugere que façamos, Kairn? Há um portal para o vazio em Onar. Pretendo atravessá-lo para destruir o decaído de uma vez por todas. Mas é dia 21? Eu preciso de ajuda. A gente não pode empurrar com a barra. Gostando ou não, é nosso tempo. Warcraft. Zeratul previu que esse dia iria chegar. Você tem nossas lâminas, Kairn. Porque ela é a raia das lâminas, entendeu? Ela tem nossas lâminas. Eu acho que sim, né? Dia 21. Confirma aí, Branco. Ah, beleza. Que lugarzinho maravilhoso para a gente viajar. As coisas estão piorando muito rápido. Essas sombras estão destroçando nossas naves. Nós não vamos durar muito tempo. Estão saindo. A voz vem lá da frente. Temos que andar logo. Minhas forças vão investigar. Fecha esse portal aí. Para que vocês foram abrir o bagulho? Está tudo certo. Mas eu vou fazer a campanha de Warcraft, meu cara. Eu já cumpri o jogo. Opa, o que eu tenho que fazer? Tem conquista aqui? Eu nem sei. Calma lá. Tem. Completar a missão vazio adentro. Destruir todas as estruturas da corrupção do vazio na missão vazio adentro. Completar a missão vazio adentro. Antes que o cesto devastador do vazio apareça. Corre. Seus guerreiros estão próximos, Artanis. Eu consigo senti-los. Temos que encontrar a corrupção e eliminá-la. As sombras estão consumindo nossos guerreiros. Golpeiem com fé, Euclarios. Golpeia com lâmina. A fé vai dar dano. Preferência com o homem. Enfrentando o inimigo. Os lacaios de amor vêm daquela fissura. Estrulona. Avancem. Expurguem a corrupção. Aquela voz. É de Tassadar. Ah, não. Não, 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 não Você Nem venha meter o torcedor na história O cara tá bem lá, o cara tá descansando Já salvou o mundo várias vezes Deixa o cara, é pra quem voltar, mano Deixa o cara lá, mano Morreu como herói, mano Das garras dele Das garras de quem? Ah, a rainha das lâminas Que surpresa E é o exterminador É o cutu Sem forma Nós, Zéunaga Regressamos ao vazio Aqui, minha vida Prossegue Mas você não terá a mesma sorte Que diabo é isso Que diabo é aquilo que saiu ali, velho Fala pra mim Saiu um bicho ali Eu não gostei do que eu vi Saiu um bicho ali, velho Acabei minhas melhorias, mano Eu terminei a campanha do boladão As forças de Naruto Se dirigem para a posição de Jin Meu enxame estará lá pra ajudar Meus templários Se juntarão a vocês Já joguei isso numa... Uma campanha do Warcraft Exatamente assim Exatamente assim Ah, eu vou precisar mandar... Eu não consigo mandar você... O que? O que é isso? Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Transdobrar o portão de trigalártico Ah, eu já deixei os caras roxando aqui mesmo É isso aí, vamos pra cima E eu tô nem aí Ah, eu tô livre... Eita cara, ainda não Vou derrotar essa aqui perto da Kerrigan Eu quero transdobrar uma nave Eu quero transdobrar uma nave O Naruto pra mim era aquele carinha humano lá Ah, lá vem o Cthulhu aqui, né mano? Ah, lá, 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 lá Usando shit já Olha o Cthulhu aqui, velho Me ajuda Alexel Stukov tá aqui Ah, não vou não Não vou não Tô vendo que ele tá só esperando passar aqui Aí, mano Que devassador que fazia? Sim, o meu tudo é o canhão A BN é só eu tô, tá cara Ah, tem a Cthulhu aqui, não precisa ajudar não Conseguimos a ferrar Conseguimos, muito estudo Obrigado Sim, então, lembra O alvo do raio Serei da maneira que dizes Por que não me dá destruidora então Ih, tô super energético Desculpe coreanos, eu decepcionei vocês Até se eu botar um cristal E se eu mandei esse cristal dourado Não sei Tem que dobrar naves É um negócio estranho A frota da morte chegou Este guerreiro despertou O Shell Naga Enfrentando o inimigo O Veracur Cadê que é? Cadê sua ajuda aí, mano Só resta destruição Lança de Adum Aqui fala a Imperium Há muitos pontos estratégicos adiante Temos que conquistá-los Boa ideia, Alberante Se conseguirmos eliminar as forças inimigas na área Poderemos conquistar mais território Vamos dar, vamos dar Agora ele está avançando aqui Vamos juntos Os rapazes estão armando as defesas aqui Como assim, eu estou sem pilar Gargante O Redão Rico separou todo mundo Nossa, eu morri Nossa, eu nunca acabei Não morri Nada Não morri Nada O que faz O que faz O meu plano? O Rapaz Foi tudo calculado Tudo calculado E O que faz Quanto Eu 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 Conseguimos sim Zango, o Ragnar está atacando com a base dele. O bicho nem chegou lá. Agora todos vocês estão ouvindo, não estão? É, mas ainda restam muitas perguntas. Não é o show do milhão não, Artanis. Vou botar as defesas aqui. Segura aí galera, não morra. Por que está curando minhas paradas aqui? Não estou curando meu pilar. Feixe e Reconstrutor. Vai ser uma bagaça aqui. Faz a usina aqui que eu preciso conseguir melhorias e o núcleo cibernético já tem. Beleza. Eu vou empurrar aqui do lado da Carragher. Sim, eu sempre tive aquela carta na manga. Apenas o jogo não sabia disso. Por que se ele soubesse ele teria evitado? Vocês vão atacar a base mais difícil né? Vocês estão brincando comigo. Destruir todas as estruturas de corrupção. Dá para fazer. Carragher, você pode mandar algum exército para me ajudar? Ou você vai ficar assim? Vou mandar para cá. Artanis, o cara está vindo para minha base. Me ajuda. Não é que eu quero, eu tenho que chegar. A cura é uma habilidade da lança? É verdade. Bacana. As unidades mecânicas são consertadas automaticamente. Caraca mano, muito bom isso. Então, vamos gastar esse dinheiro agora para os que nos canham aqui. Porque eu estou sendo atacado de vez em quando. Mais um, mais um. E... Aí está bom. Por enquanto está bom. Pô, o Reynor em pessoa não vem defender a Carragher. Isso que é namorado, você vê? É uma brincadeira uma outra deles. Muito sábio. Vem a Cthulhu. Vem a ti. Agora puxou. Então, vamos empurrar gente. Aproveita que a gente está ganhando. Obrigado. Vamos salvar falando isso. Porque é sempre bom salvar no meio da missão. Evita muita desgraça no futuro. Não! Tem um tanque de cerca aqui. Eu não vi velho. Você está brincando comigo. Eu não vi isso. Tem um tanque de cerca aqui. Você quer morrer de maneira horrível agora. Você quer morrer de maneira horrível agora. Eu vou manter o laço. Espero que sim. Vai canhões! Eu confio em vocês! Eu quero que venha milhões de reforços aqui. É um feixe de construtor também. É um feixe de construtor também. Aí sim. É isso que eu quero. A área foi conquistada e estamos implantando um aglomerado de colmeias. Minha rainha. As mutaliscas logo vão partir para a batalha. Isso aí estucovo moleque louco. Eu assisti o primeiro episódio Marco. Está bem legal até. Pelo menos minha namorada vai querer assistir porque senão eu vou maratonar sem ela. Fazer o que né? Tem um tanque de cerca ali. Não quero ir ali. Eu queria enviar só essa galera aqui. Caramba. Para real, fora o tempo. Troquem lá. Se tem mais algum escondido. Aparentemente não. É isso aí. Ah, você já terminou velho. Não é só hoje. Levantem as defesas aqui. Temos que continuar avançando. Starcraft tem que entender a história. Só assista aqui. Ah, tem que curtir os efeitos pilotécnicos. Curtir os efeitos pilotécnicos e isso aí mano. Não tem nada para entender não. Não é só explosão na tela. É isso aí. Tipo Star Wars. Tem história. Oh, toquei na ferida agora. É necessário construir mais pilares energéticos. Malditos pilares energéticos. Mal posso prever esses movimentos nessas terras. Mas a Yennefer ainda não é a feiticeira que a gente conhece né gente. Tô baseada nos livros. Não esqueçam disso. E aí Você está dizendo né Mazamune. Quem sou eu. Então Gabriel. O Warcraft vai lançar amanhã. Warcraft Reforged. Então eu vou jogar assim. Bom, vocês não conseguem ficar 2 segundos sem a base atacada né velho. Toque de boa. Respondendo meus caros. Você não poderá resistir para sempre Reynor. Você não merece estar junto aos deuses. Caraca, olha os deuses mano. Reynor, minhas forças estão a caminho. Comandante Protoss, precisamos de ajuda. Não. Corre, eu só queria destruir aquele negócio. Ih, ficou gente presa ali. Exploda essa criatura agora. Lança de Adum. Parece que aconteceu. Preciso de mais tormentos. Forças Ergs, avançar! Esse desgraçado morre hoje. Estou confuso. Forças Ergs? Achei que eu estava ajudando o Reynor. Avançando esse lado aqui. Nossa! Caraca, fiz muita besteira agora. Vou ter que empurrar esse lado aqui. Vou ter que empurrar esse lado aqui. Não vai dar para vocês empurrarem por aí. Com certeza. Vem para cá. Vem para cá. Ah não. Falou que eu gosto da Yenifer, pode banir. Brincadeira, banir. Caraca, prenderam meu carinha ali velho. Vem para cá que sacanagem. Posso tirar o olho 2 segundos das minhas bases. Os caras gostam de ser ousados né velho. Gostam da atriz? Fazer o que? É corrupção do vazio que eu tenho que destruir. Porque... Todas as estruturas corrupção do vazio. Tá. Completar a missão vazio adentro. Antes que o ser devastador do vazio apareça na dificuldade normal. Isso é um problema. Porque... Já fomos para o terceiro agora né. Já estou meio longe do que a minha missão. O narud, tem que morrer. Boa noite pudim. E aí Yenifer, que mais uso de Yenifer, tá maluco velho. A gente que se abusou do cara que tava com amnésia velho. Yenifer, eu não te gosto de ser usando pela Yenifer? Isso que é uma parada. Agora pela... pela... Já estou com um pouco de parar o tempo aqui, dá para a gente tacar o terror agora A morte chegou! Forma justa e contas Muito sabe Eu sei Os seus guerreiros estão travando o combate com o inimigo Enfrenta o inimigo Saia tanque de cerco seu chatonildo A primeira vez de orgulho A primeira vez de orgulho Eu sei O poder de amor Me prende aqui Saadar, para de fazer eu ficar sem sentido Não está demorando Quero te ajudar Nem está tão fácil assim não É mais porque eu gostaria de fazer as conquistas E isso aí eu acho que vai ser meio difícil de fazer Na primeira Ou eu faço uma ou eu faço a outra Será que eu vou ter que destruir tudo? Reforços a caminho Nossos centros de produção estão se preparando para fornecer TORs para a linha de frente Ó Você acha que o Enxame é seu aliado? A rainha das lâminas só sabe espalhar sofrimento Ela é inimiga de tudo que é vivo Eu vou passar aqui pelo meio mesmo e é isso aí mano Cara, vou mandar umas tropas para ajudar Artanis, se quiser chegar mais, vamos ficar agradecidos Não quero não É o bichão que está aqui? É uma sobrecarga de cruz para você Ela já ajuda Enfrentando o inimigo A área está vindo Vamos botar essas casamatas de pé Esse é o quarto A área está vindo Vamos botar essas casamatas de pé Naves Tormentos Mortais Eu estou aqui Eu estou aqui O devastador foi derrotado Pelo menos parou o tempo até Portanis 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 Porque ele respondeu agora que destruiu o bicho Ah, é tão bonitinha a principal da Sidney É muito legal É do jeito que é no joguinho Bem fofinho Eu acho que vai fazer assim em todos os convites Falta muito Pô Artanis, eu acabei de falar que talvez dê tempo, você está me pressionando Deixa eu ver o que mais consigo jogar aqui para me ajudar Tormentos, o Fanatico, mais uma nave Melhorias Como que chegou alguém aqui? Só pode ter brincadeira comigo, como é que essas pessoas chegaram aqui? Não tem construção mais É isso aí Muito bem, esse posto avançado vai beneficiar em muito enxame Não tem construção mais Parece que já conquistamos todos os pontos necessários, graças a você Hierarga É isso aí, é muito bom Deixa eu destruir ali junto com o Rainer, depois a gente vai tudo junto em outro lugar Não vai ficar nascendo o bicho aqui, vai ser um corre E aí Tidão, boa noite Guerra dos grados no chat Quem é mais grado de qual mulher Mas tudo bem, as duas são maravilhosas Tem que concordar Ela tem seus pontos positivos Só que eu vou ver o que eu dei antes Vou mentir, vou falar que eu não gosto da atriz Ótimo As defesas estão quase no fim Estamos quase lá, cara Continuem assim Sinto um barulho de... Tem um canhão aqui Tem um canhão aqui Tem um canhão aqui Tá aqui de cerca na verdade Tá bom Vai estar ganado Música Música Ali, 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 tem transportadora Isso aqui não tá fácil não, hein Música 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 O vazio se curva à vontade do meu mestre Logo você o verá em toda sua glória Erranos, fracos de mente e corpo Uma criação fracassada de um ciclo perfeito O negócio está treinando a transportadora, é demais para mim Servos, defendam os terranos, venha na última amostra das... Vamos fornear o exército inteiro aqui Valeu falou que eu perdi o exército inteiro Por causa disso eu acho que não vou terminar a missão do jeito que eu queria Mas que merda hein meu, eu fiz merda, eu admito Por favor todos sejam portais inteira galáxica Ele deve ter um altar no banho da garota gamer, eu tenho, eu comprei um potinho Vamos parar, quase espada esse bicho vai Só preciso que vocês avancem com tudo isso que vocês tem agora né velho, mas vocês estão pensando ainda Ainda não acabou A gente vai mandar mais um A gente vai destruir dois negócios ali, que é ótimo Por favor, nossa todos são portais inteira galáxica, que delícia Que delícia Que delícia cara, nossa eu preciso agora então de portais Nossa vamos fazer tanto portal que vai travar o jogo Vocês vão tá abençado Os portais vão ser... 3 Ah, tem 5 naves aqui agora que eu vou colocar Coloca o objeto em um campo de energia Vamos ajudar a Kergan, ele está tendo dificuldades para chegar no meio Por que tem uma construção ali na direita Nosso trigo não tem mais Acertei mano, só falta agora zoar o Zoltan Se você zoar o Zoltan, eu vou banir Aprimoramento destruído 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 Aqui eu destruí tudo Já está saindo do meio mesmo Nossa que nada Assim como tinha um negócio fazendo transportador de um lado Esse aqui está fazendo cruzador de batalha Aprimoramento destruído Aí realmente é complicado Eu não vou conseguir terminar essa missão até Aprimoramento destruído Aprimoramento destruído Não dá mano Caraca velho É um maluco cara É muita gente mano Este guerreiro despertou Mano manda um round e fala Kerrigan mande todos os Wignidios agora Ela não manda Tem que esperar chegar O negócio parar o tempo de novo Há um inimigo Só resta destruição Merda Há um inimigo Só resta destruição Eu não sei Por que não fiz a construção antes Desculpa Não achei que ia perder meu exército inteiro Eu poderia dar load também E evitar que isso acontecesse Mas já foi Vai faltar uma conquista Mas depois eu jogo Paciência Só quero parar o tempo de novo E terminar a bagaça Esse é o sexto carinha Assimilar os protoss e criar os híbridos Agora vocês não são mais necessários Tome criatura ignóbil Tome criatura ignóbil Tá Tá chegando a hora de parar o tempo Vamos tentar Puxar pra cá Problema resolvido Vamos avançar enquanto podemos Mano Alissa caga Alissa está muito nervosa Alissa escuro aqui E Falta 5 segundos É só a gente destruir esse negócio Para de não ser bicho E... Para o tempo Agora vamos usar essa janela de tempo Que a gente tem Para destruir esse bagaça aqui Esse que está enchendo o saco Não Dói só que maravilha Agora não nasce mais ninguém Que delícia Agora eu pego aqui meus Meus portais Faço nascer 37 fanáticos O que tinha ali De onde vocês estão vindo Não tem uma construção aí não Agora sim, todo mundo junto e misturado Foca as construções, dê isso o resto Vou perder nave? Vou pra caramba Nossos inimigos Crescem em ousadia Sufoco Narudi Enfrenta o inimigo Está ali O ciclo Precisa recomeçar É, se eu tivesse conseguido fazer A missão sem esse último carim Que apareceu agora Eu teria feito todas as conquistas Adeus Narudi Olá Adoran Lembra o que você fez comigo? Sturko Veio para rir de mim Não veio? Não Vim para dar boa noite Desgraçado Você era só dar um Hadouken Por que não deu dentro da base? Antanis Você tem que vir para cá E... Baita Sadar Meu mentor Como isso é possível? Honorável Ver você Me enche de alegria Ah, é o Cthulhu, mano! Não, velho! É o Cthulhu, velho! Ah, que maldito Cthulhu, velho! Toda hora é o Cthulhu! Você, Rezel Naga? Foi você quem me chamou? Quem é você? Ours, o último pastor do ciclo. Inimigo de alma. Você, esse cara é o pastor, imagina o tamanho da ovelha, velho! Ele se tornou um com o vazio. O vazio se tornou extensão de sua vontade, mantendo-o prisioneiro. Por que nos trouxe aqui? O ciclo não pode ser interrompido. A fusão entre pureza de essência e de forma precisa prosseguir. Você, a quem chamam Cthulhu, pode se fundir com a minha essência. Agora, cumpra seu destino. Cthulhu, acenda como Zéu Naga. Continue o ciclo infinito. Zéu Naga? Você quer que ela vire uma de vocês? Não mesmo. Sara! Não! Só um Zéu Naga pode vencer o decaído. Sara, você não tem que fazer isso. Você não tem que se mutilar de novo. Juntos, nós... Naldin. Depois de tudo que eu fiz. Vidas arruinadas. Mundos destruídos. Minhas mãos estão cobertas de sangue. Eu preciso de purificação. É o meu destino. É, meus amiguinhos. Deixa eu só dar uma olhada no zap rapidinho. Só faltou um maldito aqui mesmo. Porque eu fiz depois que apareceu o cesto. Mas foi quase. Aqui, 6. Foi muito quase, velho. Porque eu vacilei com as naves. Mas dava pra fazer tranquilo. Só pegar aquele save depois. E rejogar. Meu amigo Rain, parece que o processo já começou. Vai ser impossível esconder a luz do Zéu Naga do inimigo. A batalha por vir será difícil. Espero que esteja pronto. E essa música do StarCraft 1 aí, mano? A gente vai jogar de Terran agora? Uma missão com cada? Parece. A gente tá vendo aqui a tela do adjuntor. O que é isso, João? Final Space plagiou isso aí. O que? O Cthulhu? Muito cuidado. Com o que? Ah, velho. O bicho foi eu. Olha, vou ter pesadelo. Não sei, velho. As velhas de Amon devorarão tudo. Quero-me. Que o resto da minha essência lhe conceda as forças que lhe faltam. O poder... é... é grande demais. Você o tem que penalizar. Use-o contra os servos das estrelas. Eu lembro desse bichinho. Sua rainha está usando. Engreçadinho, galera. Eu vou matar o Devastador. O que tem que fazer aqui? Após destruir até três estruturas de corrupções no vazio na dificuldade difícil. Ah, eu já não vou fazer. Essa aqui pode deixar quieto. Esses três eu não passo. Convertar a missão Essência da Eternidade na campanha do Legacy of the Void. Ok. É só isso, né? Essas duas. Beleza. É o Legacy of the Void. Epílago. Preciso me concentrar até isso acabar. Jim, você vai ter que se virar. Beleza. Levantei defesas nos seus pontos. Vamos ter que aguentar firme se quisermos sair dessa vivos. O Isha me ajudará a rainha até depois da morte. Zagara é sangue bom. E a força dos primogênitos estará ao seu lado. Então vamos em frente. A doadora da Zagara, né? Acho que mudou mesmo. Obviamente coloquei o reator técnico. Ah, esse aqui vocês tem o negócio de pegar sozinhos, né? Precisamos de ter essas sólidas para ganhar tempo para a saga. Espero que você esteja pronto. Minhas forças vão segurar o máximo que puderem. Nossa rainha não pode ser ferida. Eu vou construir outro negócio ali também de pegar gás que... Gás eu vou precisar. Muito. Pronto. Pronto. Sigam a top. Como eu não sei de onde eles não vinham ainda... Alarak e Vorazun estão de férias. Férias. No direito de ter trabalhador. Férias. Ah, quem nunca, né? Você tá lá namorando pai. Você terminou o namoro. Aí sua namorada vira um... Um inseto. Aí depois você pensa em voltar com ela. Você fala... Hum... Acho que dá. Aí ela fala... Hum... Talvez não. Agora eu sou uma deusa tal. Rainha das lâminas. Aí depois eu virei um... Parceiro do Cthulhu. É melhor não, né? Melhor sair fora enquanto tá ganhando. Os vikings são muito bons. Os cruzadores de batalha também são muito bons. Você veio... Te encontro a morte. Ah, mano. Vai arrumar pra fazer, cara. O cara é chato, velho. O que foi aquilo? Amon está mandando seus lacaios contra ele. Posso usar esse poder pra detê-lo se for preciso. Cadê a Karrion? F3. Cadê o bicho, mano? É tipo aquela missão da furadeira do Tychus lá. Aí você pode segurar o chip e colocar pra atacar todo mundo. É bem isso mesmo. Achei que havia uma mão em pessoa pra me atacar. Atagoria são muito úteis. Tanque de cerco. Aqui eu quero soldados. Atagoria são do bem, mas uma cara de vilão. Só porque o cara tem tentáculo na cara, ele é vilão agora. É isso que você tá me dizendo. Preconceito aí, Arkham. O Sartorel tem tentáculo no pé, mas ele é vilão. É. Só pra ver se vocês estão espertos. Ninguém veio me ajudar, né? Desse fregui-surro do caralho. Mas o que eu tenho? Ah, só pra aguentar o poder dele. Estou ligado. Depósitos de suprimentos adicionais. O PC é pronto. Você que manda. Sim. Nossa, ela tá com aquela pesquisa dos suprimentos vindo por volta orbital. Isso é bom. Tem tentáculo no pé pra fazer cócegas, né? Se você é um cara que gosta de dar risada. Sei lá. Pergunta pro Sartorel se você tiver coragem. Qual é o bagulho do PE aí? Ele é só o vilão porque o Sartorel precisa tratar assim, exatamente. We live in a society. Beleza. Aprimoramento concluído. Já estava esperto. Tank cheio. Pronto pra isso. Deixa os soldados normais entrarem aí. Vamos deixar só o aparelho de mentão normais ali. Você vai me dar ordem, galera? Vamos deixar só o aparelho de mentão normais ali. Faça alguma coisa. Ou terei que usar meus cobertos. Desculpa, é o fim. Faça alguma coisa. Aham, aham. Sim, essa foi uma meditação maravilhosa de Scooby-Doo. Seu Naka, não se esqueça, eu também evoluo. Ah, velho, o cara trouxe um tanque de cerco, cara. Desvia, desvia, desvia. Pronto. Tem outro, velho. Tem outro, cara. O meu tanque demorou uma vida pra chegar aqui. Cara, eu adoraria ajudar você a defender a base. Só que você colocou o gosman no chão. Então eu não sei nem se eu deveria. Porque você fez merda. Tá, aqui só falta dois. Deixa eu ver se é aí mesmo. A do Artanis até conseguiu ajudar. A do Artanis vai querer se matar aqui. Olha aí. O Artanis morreu. O cara quer se matar, mano. Olha aí. Tá igual o Alarak na missão lá, ó. Tá, vamos. Espera que ele volte, porque... Não tem o que fazer. Nossa, a missão tá frenética, velho. Vai se empurrar, cara. Não precisa montar exército. Imagina isso aqui no Difícil. Tira aqui da beirada e fica muito distante e faz um Thor. Mano, na outra missão os caras faziam exército non-stop. Aqui eles estão com demência total, velho. Ok, essa missão aqui é além do meu QI. E como eu não salvei desde o começo... Mano, eu devia estar usando a Kerrigan. Eu sou muito burro, velho. A qualquer preço. Putz, grila, cara. Seja bem. Eu sinto o Deus de Deus. Meu Deus, como eu sou burro. Se eu derrubar os Colossos. Se eu usar esse poder contra as forças de Amon, posso adiar a transferência. Tenho que tomar cuidado. Preciso de respostas. Sim, você precisa assistir Rick e Morty para entender essa missão. Definitivamente é o que a gente precisa fazer. Núcleo de fusão, se não me engano, é o que faz melhorar o ataque a distância. De habilidades voadoras. Eu espero. Vingança de Jackson. Vingança de Jackson. É o nome da nave aqui embaixo. É que minha câmera está em cima também. Agora a missão é outra velho. Agora a missão é outra nada. Já perdi um bico de bobeira aqui. Tem um médico, né? Fazer médico. Vamos fazer um bonave. Um bonave deve estar com aquela melhoria boladona. Não. Pronto para atacar. Pô, olha. Esses caras matam o maior dia inteiro como se fosse nada, velho. Puta que é isso, mano? Eles estão atacando a base pelo outro lado. Os desgraçados não margam o osso. Mas que carai, velho. Deixa eu respirar, cara. Eu não sou um coreano jogando isso aqui, não, mano. Não é isso que eu... Deixa para lá. Ah, me ajuda aqui, vai ver que você está aí tão... Ih, não é isso, não. Seja breve. Pronto para saquear. Tá, o que foi? Putz, grila, meu! Aí ferrou, né, velho? Sim, eu já odeio essa missão. A missão que eu mais odiei do Legacy of the Void é essa. Já está dito, já falei. É isso aí, não me arrependo. O meu único arrependimento é fazer essa missão. Eu estou elogiando os coreanos, na verdade. Os caras jogam bem para caramba isso aqui. Eu não. Vamos para a luta. Diga lá! Negativo, está bloqueado. Negativo, está bloqueado. Negativo, está bloqueado. Há um massacre vindo na nossa direção, Terrano. Massacre. Ajude-nos. E quem me ajuda? Quem quer levar porrada? Tem que fazer expansão de base, né? Essa aqui sozinha não está dando conta nem ferrando tudo isso. Preciso de soldados aqui. Pronto para saquear. Eu preciso de voodoo aqui. Tem que fazer fantasma na última missão de Stearns, eu só usei fantasma, consegui defender de boa. Pior que eu não gosto de usar fantasma, cara. Para mim eles só dão dança para você ficar usando as skills lá. Nossa, legal. Não, tanque mal! Eu já cheguei até aqui. Só se for agora. Estou precisando de uma ajudinha aqui. Estou mesmo a tomada. Boa, boa, boa. Aqui é tranquilo, hein? Estou ligado. Estou prestando atenção. Tem que tirar porque senão ficará sendo bioncha aqui. Não queremos isso. Sim. Diga. Digam a dose, galera. Vai, vai, vai! Lutar ou amarelar? Não tem aquela causa malável. Ela tem. Tem outro devastador aí. Melhor cuidar dele antes que cause problemas. O poder de ouros corre em mim. Mas ainda falta a metade. Tá, o que for? Mato os arcões aqui. Eu preciso de respostas. Thor. E um tanque de circo. Os quatro acho que é o suficiente. Missãozinha infernal, hein rapazes? A base está sendo atacada. Você generalizando que todo coreano é bom. Você disse que quem é bom não é coreano. Criando mais coisa social. É, mano. Infelizmente, se a gente ficar falando de ofender alguém aqui. Será que até amanhã todo mundo vai ficar ofendido com alguma coisa. Só que viking? Como assim viking tecnológico? Você está dizendo que os vikings usavam tecnologia? Não, eles não usavam. É, eu não consigo colocar os soldados aqui. Porque eu tenho as coisas comigo. Um jogador se comunica. Iniciando... Afirmativo, senhor. Como pra acreditar? Pra coletar? Qual é o algo? Correndo? Finge que você tá com o sistema de principalmente. Transmitir órgãos? Ah, ninguém quer me ajudar, né mano? Fiquem aqui, sério Até chegar na base do Artangis, já acabou o ataque Ih, o Artangis morreu de vez, né? É isso Luto, Artangis Luto Eterno Beleza 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 Ufa Diga Armado Cuidado A Maw vai lançar um ataque gigantesco contra você Precisa explodir alguma coisa? Não tenho você ainda Como? Saudações em você, vai me dar ordem? Será que o ataque será gigantesco mesmo, meu cara? Sim Opa, ele conseguiu o negócio aqui Subiu no pod, tem que ser como pode Sim Sua raiz Tudo ativo, senhor Tudo ativo, tranquilo, só vou precisar de outro VC aqui Porque esse aqui vai morrer E vamos fazer outra base aqui, como já falei Depois a fortaleza planetária naquela base ali também É, eu não achei o negócio de pesquisa dos voadores voadores É o Arsenal, né? O Arsenal, é, construiu o negócio dos voadores de batalha Não é isso Os avançadores estão nos atacando, minha rainha O que foi? Estou pescando a peça Que isso Que era aquilo? O voodoo estava escondido? Tem esse fator ainda, voodoo os que se escondem Não dá para se preocupar Tem esse fator ainda, voodoo os que se escondem Para se preocupar Tem esse fator ainda, voodoo os que se escondem Para se preocupar Quero mantenga no biscuit Quero mantenga no biscuit Resolvi A base está sendo atacada 20 fantasmas? 20 fantasmas Está de boa essa estratégia Mas vai dar um save aqui no meio porque eu não vou querer jogar aqui de novo Só preciso colocar mais um tank do outro lado Um aqui talvez Essa parte já está completamente segura Acho que está bom Aí você pode ficar aqui atrás da casa mata Desce mais um VC que pode ajudar a reparar Faz cruzador de batalha aqui Esses vikings Tem que fazer isso matando todos os inimigos Só queria um abraço Eu não vou abraçar essas coisas não Você abraçaria? Vamos ver Vamos ver alguns de vocês para cá Agora fica legal Zagar e Artani serão atacados logo logo Proteja os Jin Não dá para confiar nela Com o poder do Iseunaga Você sabe que não dá Então Qual é o alvo? Qual é o alvo? Esse é pronto Recebendo o quartel general E mesmo? Anda Lutar ou amarelar? Vamos lá Explique Nossa senhora Eu já cheguei até aqui Sem medo Nossa senhora O que foi? O que foi? Seja bem, só se for a conta. A base está sendo atacada. Uff! Quase o meu tanque vai para a bala aqui. Tentaram taçadar aqui nessa missão, né? Embora seja um fake taçadar. Depósitos de suprimentos adicionais são necessários. Nada do fácil! É claro! Tem mais demaçadores por aí! Eu não tinha que acabar com eles! O cosmos está na palma da minha mão! Esperando vocês! E mesmo? Então eu construí aqui Aqui os VC Suprimentos para bloquear a passagem deles também. Assim o Artanis não teria se matado. Ah meu deus! Deixa os VC velho! Deixa os VC velho! Deixa os VC ta preso ali. Essa fortaleza planetária vai ajudar a gente a defender. Quem chamou a força aérea? Quem chamou a força aérea? Quem chamou a força aérea? Beleza! Parece que vocês nem vão sair da base. O VC é pronto! O VC é pronto! O VC é pronto! Seja bem! Eu preciso de você! O VC é pronto! O VC é pronto! Ele é pronto! Ele é pronto! Falando com um sucesso que ainda estava em construção. Mas tudo bem! Deu quase certo! Deu mais um trabalhador aqui! Construções do vazio! Manda para a vala! Pfff! A Lu sempre foi a seguidora de Zlanet. Ahhhh! As forças de Amon estão vindo de toda parte! Temos que resistir! Você está ajudando um monstro que massacrou o seu povo! Eu já ouvi o bastante! Mantenha o foco, amigo! Tá legal! Com certeza! Diga lá! É bom valer a pena! O que é? Explique-se! Só se for agora! a base está sendo atacada! O que é? Você não está mais ouviu! me escuta! O que é? Você está assustando? A base está sendo atacada! 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 Olha! Tem ante voador! Tem tiro aqui, velho! Só não tem coisa combatendo esses bichos que batem a distância! Botei os vikings na nave Rapaz, foi treta Que loucura Pois é, a mão acho que alguém vai dar o ruído para ele ainda Eu sei que eu fiz muita merda na campanha, mas me escuta Não confia na Kerwin, não dá para confiar nela Esse download está complicado em Kerwin Tem um negócio da internet ali Você na verdade, eu vou deixar você aqui mesmo Esse tanque aí está segurando muito bem essa área Aí eu só fico transitando entre essas duas aqui de baixo Pronto para sair Motores roncando Minérios insuficientes Sistemas de transporte Feito a malária Sua rainha está ouvindo 90% Provavelmente vai vir ataque agora Vamos atacar até a mãe Minha busca continua Pegue essas naves aqui que elas são as mais chatinhas É Agora Se que apareceu, você morreu Clow, Clow Clow Muito certo Neste lado nada acontece bem enjoada Para de entrar na nave vikings 92 Dei uma olhada no meu instagram lá depois Deu o ato de uma ser chefe Deu o ato de um dos Dois Mas eu não vou te ajudar Não precisa ficar mais Nossa marinha está sendo atacada É agora ou nunca, Amon vem com tudo Não, fala isso para ele mano Ah não, ele falou Amon vem com tudo Amon vem com tudo Amon, venha com tudo É, Vikings Tem um carinha aqui Não, não Não, não O que é? O que é? A base está sendo atacada Olha que beleza, defesa Adora que coisa que é Mas ao menos essa missão é treta Beleza Tomem o atolado O bordão do Tzente é o bordão do Etebilu Busca o conhecimento Feito para a batalha Não dá para fazer isso Certíssimo Tudo em ordem É, como é que eles passaram para o outro lado Mas eu vi que eram Vikings Então eu que... Que eles voltarem a ser a nave voadora Na parte de dentro Diga Tô prestando a atenção Ah, 98 vai Kerlin, terminei, eu aguento Até acabar esses... 98 98 98 Mais uns tanques aqui Ah, na verdade não precisa de você, Riccardo Uma abusada da sorte Já estamos indo tão bem 100% Unlimited Power Pronto Já estou com quase toda a essência do Zelnaga Foi uma honra servir a senhora Minha rainha O enxame é seu, Zagara O enxame é seu, Zagara Lembre-se do que você aprendeu Eu vou me lembrar Chegou a hora Caraca Olhei para cima e olhei para baixo Um tesouro, velho Coisa horrível Com o que resta de nossa essência Uma nova eternidade alvorece Uma nova eternidade alvorece Uma nova eternidade alvorece As ciclas infinitos Chegaram Ao fim É infinito ou não é, carai? Ih, carai Ele é Você é um naga Caraca, virou a Fênix Negra Fudeu Fudeu Chama o professor Xavier Chama todo mundo Vai dar muita merda isso aí Virou a Fênix Negra Nossos momentos juntos Sempre estarão comigo Nossos momentos que você passou com ele junto Não é nada agora Você é uma deusa Pra ele que é tudo Ele tomou do seu... Mano, James Raynor Só Só tomou no cu, velho StarCraft inteiro É a história do James Raynor Tentando chegar perto da Kerrigan Pra dar aquele beijo E não consegue Acabou isso De uma vez por todas Dinheiro na Móra Que? Como que eu terminei a missão se tinha... Não era essa que tinha o negócio do edifício? Ih, sei lá O jogo devia estar me enganando então Eu enxergo além do fluxo do espaço-tempo Todos os caminhos levam a este momento Eu não sei se mereço redenção pelo que fiz Mas nosso universo merece Hora de acabar com isso Tá bom né Beleza Suas novas forças não adiantarão nada aqui Suas novas forças não adiantarão nada aqui Eu já enfrentei E matei o seu Naka antes Você nunca enfrentou nada igual a mim Uou Sara Arsane e eu estamos em posição E não vamos arredar o pé daqui Pode falar o que quiser E aí, qual é o plano? Amon está cercada por uma barreira de energia Os cristais do vacilo tornam praticamente invencível Mas também são seu ponto fraco Quando eles vão recarregar suas energias Amon fica vulnerável Não conseguiremos derrubá-lo sozinho A força dele é grande demais aqui neste plano É porque você ainda não viu o meu poder Nós vamos derrubar a barreira A carga está fazendo igual o Goku Eu vou acabar com ele Parece que essa é a nossa última dança, querida Vamos lá Você ainda não viu o meu poder final Essa ainda não é a minha forma final Esse não é o meu poder final Sim, eu sou a Fênix Negra Legal que foi uma missão de casa Deixa eu cheirar aí Outras baratas O que você deseja? Os cristais de vazio orbitam a lua Projetando uma barreira protetora No auge do seu trajeto Eles cruzam o nosso território É o melhor momento para destruí-los Chegou a hora do combate Eu não sei o que essa barata faz Ah, é que cria baratinhas O que você faz aí, minha filha Raio quântico Se tem quântico é porque é bom Eu não tenho que fracassar Uma nova guerra da paz O conflito de amor Seu poder é vasto no vazio Ele pode nos atacar Tempo no tempo Se voar Você tem que subir a parada, né? Eu acho que o meu BG Eu destruí esses tentáculos Pelo menos, né? Tô tentando Eu posso ir Eu me venho Se o primeiro cristal Vai ficar vulnerável daqui a pouco Meus guerreiros O atacarão logo, logo Esse é o fato Que eu carrego Eu posso ir Iiiiiiii Apesar de muito mais Zangonhos que isso Meu destino se manifesta Assim será Um invio Sejamos como esses cristais de vazio se saem Apertaneir os novos poderes Um invio Mano, o balde tira muita vida, velho Que porra é essa, cara? Um invio Eu não tenho o que você vai fazer Círculo Um invio E aí eu tenho uma fura bolada Chegou a hora do combate final E aí 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 Nossas forças estão sendo atacadas E aí E aí E aí E aí E aí Eu preciso construir umas hidralísticas Que tem um dano bom E aí 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 Vamos guardar para a cura, porque o negócio está louco. Reportar gosmos. A outra daquele lá, esse baguinho é roubado. Extinção Extinção Você não pode se esconder atrás dos seus cristais, amor. Ainda tem um lá longe que eu acho que não vai ter tempo de chegar, mas estou tentando ir lá. Nem lembro qual era essa mutação da Hidraliska, mas espero que seja boa. Eu posso ir. Ah, ele está indo embora já. Eu fui convocada. Assim será. Este é o fato. Dá para tentar machucar o cristal. Vamos lá vai. Mas acende o alcance. Vai lá não. Hino... Esse é o fato. O outro... SEMRE DEUTA E SIUM ITU. O outro... O outro... O outro... O outro... Obrigado esses baratos Do prólogo? Não, é epílogo Que moleza! Vamos ter que estabelecer várias bases para sobreviver as investidas de Amon É questão de tempo até ele vir atrás de todos nós E venha, o Inshane está preparado Já vou deixar o negócio no começo Chegou a hora do combate final Assim será Ah, mas vai 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 ficar quebrando buraco no mapa inteiro agora Vai atrapalhar pra caramba, movimentação Não mano Putz grila meu amigo Putz grila cara Precisamos de mais minérios Vou tentar chegar aí meu querido Ah bicho roubado a preu Amor Mamutos e mutalistas pra Vila Roja das Castas Acho que vai ser o jeito mesmo né Já que eu vou ter que ficar De lado pro outro Ináculo Ináculo, vamo lá Mutação Concluída Ative Assim será De lado por outro Que louco Verde E aí Ainda nasceu mais coisa ali Eu tô convocado Vai, 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 tá quase Isso aqui não sei se vai ter que eu chegar não, hein Tá, agora eu preciso de mutaliscas Eu preciso de mais suzeranos, corrigindo Agora sim eu preciso de mais mutaliscas Preciso de uma colmeia, muito provavelmente, para fazer esses suzeranos Vamos dar um zap rapidamente Meu descanso O cristal do vazio vai passar por aqui Saqueadores, vamos ajudar a derrubar esse troço Eu posso ver O universo sim Pinaculo, melhora isso Preciso de pináculo, precisa virar um grande pináculo Preciso de uma colmeia Pode continuar fazendo em seguida Pode destruir o cristal que eu estou indo atrás do restante Aí complica tudo Vai complicar tudo mesmo, meus amigos Precisamos de mais minérios Tá começando a mover tudo do meu lado lá, velho Ferrou Nossa, que inferno de missão, cara Seus aliados Pagarão Por isso Nossa, que inferno de missão, cara Meu Meu Deus Nossas forças estão sendo atacadas Nossas forças estão sendo atacadas Precisamos de mais minérios Eu fui convocada Conseguiram matar todas as minhas gravitas Conseguiram matar todas as minhas gravitas Beleza Esse é o fato que eu carrego Jazida de minérios esgotada Terturbação sísmica detectada Parece que Amon decidiu atacar o Nexus Jazida de minérios esgotada Caraca, depois dessa missão aqui Sério, mano Cansativo Muita loucura, cara Deixa eu salvar Porque a gente está no meio do processo Nossa, eu não vou querer pegar essa missão Mas nem Tem 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 que criar outro negócio aqui Fica tenso, Kerrigan Amon não deve demorar A atacar seu aglomerado de colmeias Tem que fazer um ataque o tempo inteiro Senão não tem exército Olha isso Olha isso, cara É muito Mano Não é possível Não é possível Eu posso ficar usando o encuro o tempo inteiro aqui Mas não tem como segurar tudo isso Não é possível Agora não é possível atacar de novo, cara Meu Deus do céu, mano Não é possível Inverno de missão Inverno de missão Sem relógio E Amon voltou suas atenções para o meu enxame Temos que evacuar antes que ele ataque Assim será Putz, eu vou perder minha comenda Nossa Assim será Putz, eu vou perder minha comenda Nossa Se sentir isso Seu filho se aproxima Sei lá O que é isso? Nossas forças Estão sendo atacadas Não sei O universo Raynor vai ter que se virar A situação fica tensa Nossa Sons Estamos sendo atacadas Eu fui convocada O que é você mesmo Eu fui convocada Sente embora. Eu não vou ultrapassar. Sente embora. Sente embora. Precisamos de mais minérios. Esse é o fato de ocarem. Eu conheço seu segredo. Kerrigan. Você não é campeã da luz. Coisa nenhuma. Assassina. Hipócrita. Amon decidiu virar coach. Assim será. Vamos arranjar antes. O que é essa aqui? O que é que está vindo cristal? Dança. Essa base está perto de mim. Enquanto eu tiver essa base perto de mim. Não adianta. Vou ter que destruir isso aqui. Fica tudo na mesa. Fica tudo na mesa. Eu fui convocada. Nossas forças estão sendo atacadas. Eu fui convocada. Nossas forças estão sendo atacadas. Eu fui convocada. 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 Nossas forças estão sendo atacadas. Eu fui convocada. E surgiu aqui do Limbo. Um exército do Amon. Que pena né. Destrói isso. Pelo amor de Deus. Nossa cara. assim será precisamos o cristal suministro não estava muito para cima falta só um vamos limpar ali deixa o Artan se ferrar lá que ele aguenta vamos lá, o cristal está vindo ai, é só limpar o caminho literalmente é ruim que eu preciso fazer exército mas eu não tenho como parar para fazer a loja da casa porque eu tenho que ficar fazendo exército o tempo inteiro porque essa torre não para essas torres do inferno aqui são uma chatice vamos aí se eu mandar martirantes para lá elas estão mandando eu não sei quem vai atacar se eu mandar para lá Chegou a hora do combate penal Se quiser antes da volta para o outro lado ali Grande pináculo finalmente O que você deseja? A mão me conta E se der para eu atacar um rolando aqui Eu não estou tomando dano? Maravilha Não vou fazer destruir Mas... A máquina já está fazendo torres Ah mas elas estão mandando porque está perto desse negócio aqui Deixa até destruir com essa... Não esquece Eu fui convocada O aglomerado de colmeias está sendo atacado Eu não vou avançar Beleza Vamos voltar... Opa Ela sabia que essa habilidade fazia mas é bom saber que ela faz isso Vamos dar a Reyna a limpar aqui de novo Mais uma colmeia Nossas forças estão sendo atacadas Nossas forças estão sendo atacadas Segura Nossas forças estão sendo atacadas Eu tenho a hora de virar o lar das caças vocês Volta aqui Que missão cansativa Meu Deus do céu Desculpa não estar nos comentários É que essas missões realmente estão difíceis de parar para prestar atenção em muita coisa Nossas forças estão sendo atacadas Estamos aí agora com o Lord das Castas Eu preciso de... Precisamos de mais Gás Vespé Exatamente isso que eu preciso Cadê os Cristal? Para de vir Nossas forças estão sendo atacadas Só tem 7 e não vem mais Mas aí eu tenho que Esperar o sétimo Aparecer no mapa Eu tenho um defensor gris agora Que é só de... Estrelagem Amun está se preparando para atacar O meu nexus Cuidado Kerrigan Suas conversas serão as próximas Quero por todo Flávia Qual é o que tem frente aí? Flávia Terra Flávia 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 Não preciso melhorar o ataque de espiritual câncer Vamos desalimpar essa bagaça aqui Botar liscas Vem longe das castas se possível Vamos de mais gás Vespero Zrugnidio, zrugnidio, zrugnidio Olha os três atacando junto de paz que fica né Eu fui convocada Precisamos de mais gás Vespero O ultimo eu vou ter que me jogar aqui, é isso mesmo? Acho que não adianta jogar esses bichinhos aqui, adianta? Estão atacando um monte de unidade voadora que eu vou proteger Nossas forças estão sendo atacadas Nossas forças estão sendo atacadas Ah mas eles estão mandando um monte de nave também Aí sim velho Minha você já veio Nossas forças estão sendo atacadas Não vou te ver Enfim para trás Enfim para Hill Atei Nossas forças estão sendo atacadas Enquanto nascem umas torres particularmente roubadas Depois também tive que fazer alguma coisa Segura os Lorde das Caças aí inferno Essa flor pode ter sido roubada, mas ela não é mais roubada que o Lorde das Caças Segura os Lorde das Caças Não chega nunca a esse cristal Esse cara não tem nem base Nossas forças estão sendo atacadas Mutação, precisamos de mais gás Vesperno As transportadoras e Lorde das Caças, que combo Precisamos de mais gás Vesperno Precisamos de mais gás Vesperno As transportadoras e Lorde das Caças, que combo Existe O bagulho não vem, velho O bagulho não vem, cara Cadê o cristal? Ele começa a vir e para Ele só faz um pedaço da roda, ele faz tudo O bagulho não tem mais nada para atacar Vamos subir lá, não tem mais nada para atacar Vamos acalibrar essa unidade voadora, vamos ajudar o x3 aqui primeiro É isso, é isso ou é nada Como é que eu vou atacar essa unidade voadora? Faz sentido isso funcionar, velho Ah, velho, na moral, cara, que missão chata, mano Mano, sério Não tem como, cara Essa missão acabou de ganhar o top 1 das missões mais chatas que eu já fiz na vida Meu Deus, cara Só morre, velho Que negócio chato, cara Caralho das caças Vocês são meus heróis, velho Você é um ex-produto de um ciclo Imperfeito Manipulada por toda a sua existência Você o conhece Não sou muito impossível de me ilusão Nem das suas mentiras Não Eu escolhi outra coisa Escolhi a liberdade Para todos nós Vá embora, Jin Vá embora, Jin Vá embora Provavelmente a Karga vai morrer de novo Morrer, né, sei lá se vai morrer mesmo Vixe, dois anos depois, vai virar novela Hoje é o terceiro aniversário da queda do regime de Arcturus Menci Para lembrar esse marco O imperador Valerian Menci Programou uma celebração monumental Todos os outros jogos foram um sonho da mente do Jin Quando ele estava no bar no primeiro jogo É isso, pronto, resolvi Acabou de acordar do coma A famosa teoria do coma Sempre tem nos jogos Ou em filmes e séries e afins Métio Horner Reafirmou o apoio do exército ao novo governo da supremacia E expressou o otismo Com agentes nas rodadas de negociação dos demais Corações e mentes, cara Como você sempre disse Sabe, Métio Um dia você vai acabar liderando esse bando de margem Eu fiz um pacto com o diabo de mim Porém o raio de esperança permanece Você terá a vida dela em suas mãos Porém Está pronto para dar o fora daqui, cowboy Como é que é a história aí, rapaz? Porra Já estava na hora Ah... Não acredito Finalmente Finalmente, Jin Finalmente, cara É agora É agora Vai rolar Vai nascer o Jin Jr. A Kerrigan Jr. Vai nascer todo mundo E é isso aí mesmo Caraca Agora, mano Valeu toda a pena Esse stress que eu passei Nossa Nunca mais ouviu falar de James Reynolds O incentivo dele foi encontrado no bar do Joe Ray em Marsara Caragadão Guerreiro ganhou, velho Não acredito Eu não estou com medo de clicar e pular tudo Talvez o jogo próprio pula Ah, tá Ele pula Sobre a liderança firme do Imperador Valeria Menski e do Almirante Matthew Horner A supremacia adentra uma era da prosperidade e paz Caraca, mas vai nascer agora 57 Jin Rayner, velho Liderados por Zagar, sua nova rainha, os Zergs ocupam a força dos sistemas ao redor de Char Ok, o planeta é de vocês mesmo, então fique à vontade Sim, Marsara é a primeira missão dos Terrenos O Senhor Supremo Alarak recusa uma aliança com os Protossos Unificados e seu povo deixa a Ayr para estabelecer seu próprio mundo Qualquer tal da Rinque se opuser a sua decisão ganha uma chance de se juntar aos Templários Olha lá Olha lá que virou bonzinho, afinal de contas Escutando a opinião contra a Ayr Cientistas falam de sinais de vida inesperados em planetas estéreis espalhados pelo Setor Coprulo A origem das importantes mudanças é desconhecida Ok Nem lembro onde é o Setor Coprulo Mas tudo bem, provavelmente é a Kerrigan que está querendo vida Ooooooooooo Finalmente, olha os créditos, sobe os créditos Blizzard Ok Vamos lá As considerações de um humilde fã de StarCraft, principalmente fã dos Protoss Cara Ou um garoto, dependendo de quem estiver vendo É bem legal Essa DLC, eles chamam de DLC, mas é meio que um jogo à parte É bem legal, Legacy of the Void Fiquei muito empolgado quando vi o trailer a primeira vez no ano de lançamento, confesso Eu assisti o trailer milhares de vezes, mas não queria comprar o jogo Porque eu sabia que era o último capítulo, né? Mas eu não tinha jogado o Coração do Enxame Então eu ficava com o pé atrás e falei Hum, vontade de pular o capítulo da Kerrigan Porque eu não ligo pra ela muito Quero jogar direto com o Artanis Mas foi bem interessante a campanha Assim, o negócio escalonou de uma forma inacreditável, né? Tipo, no primeiro jogo a gente está batendo só em Império de... De Mengs, que o caramba da supremacia No segundo a gente está reconquistando os poderes da Kerrigan Depois dela perder os poderes Aí no terceiro a gente já está com brigas de entidade, deuses e afins Mano, escalonou de uma forma, eu não acreditava o negócio, velho Assim, fiquei bem puto nas missões finais Porque... tinha coisa muito roubada Com as unidades que eu tenho Mas a gente deu um jeito de contra-atacar a roubadeira com outra roubadeira Que são Lorde das Caças, que são extremamente OP Mas, no geral, vale a pena sim A campanha é bem divertida Então, se você está assistindo esse vídeo em live Obviamente, iremos continuar Mas, como eu vou postar esse vídeo cortado depois Vejo vocês no próximo jogo de RTS, aqui no canal do Zang Espero que vocês tenham gostado, até a próxima e falou! Tchau!